Passando para deixar alguns lembretes rápidos sobre o que há de mais importante nessa festa do carnaval, não é mesmo, ouvinte? A manutenção da vida no seu deslocamento. Se nesse carnaval você for brincar, viajar ou descansar, leve sempre a segurança com você. Se for viajar, faça um check-up no veículo antes. O gasto em manutenção preventiva é infinitamente pequeno frente a um acidente ou pane no veículo provocado por pequenos detalhes que foram ignorados. Durante o seu deslocamento, respeite sempre a sinalização, ouvinte, e mantenha sempre um comportamento seguro. Álcool, direção e uso do celular é comprovadamente uma mistura que tem feito muita gente chorar nos dias que deveriam ser só de alegria e descanso com família e amigos. Então, ouvinte, em locais de circulação de pedestres que você esteja dirigindo, muito comum também durante os desfiles ou blocos das ruas, diminua a velocidade e jamais use o celular. Outra situação recorrente nesse período, ouvinte, é você, motorista, motociclista, não enxerga...